e meus amigos meus amigos é forte abraçar todos vocês aí que nos acompanha estamos aqui na Serra da Primavera aqui precisamente aqui 6km para a cidade de Serra Holândia dá o zoom para você ver como o terreno é bem localizado não apresenta esse terreninho aqui topado viu é a PE 590 passa aqui certo mesmo aqui pertinho terreninho bom a gente vai mostrar a frente o acelho dele bem topado eu gosto de falar para vocês é um terreninho feijãozinho plantado olha o jeito aqui ó a maravilha terra boa viu terra toda macia pertinho de Impubi Serra Holândia bem centralizadozinho com energia fácil de internet água é uma maravilha mesmo aqui embaixo a gente tem até uns vídeos mostrando aqui os poços mesmo aqui ó já pega região de muito poço né aqui aqui pertinho você pode furar aqui da água e água muito viu esse aqui é top meus amigos o precinho que cabe em seu bolso precinho da hora legal legal né a estrada principal passar aqui onde a gente vou mostrar aqui dá uma volta aqui na frente são 200 e poucos metros de frente e pronto meus amigos terrenos aqui viu dessa aqui a gente vai filmar a frente dele aqui na estrada é 130 basta com 150 130 com 150 né é isso é do lado de gente que você é que faz em 113 e aí é esse mesmo amigo o lugar é bonito aqui da moto só tem esse pedacinho aqui não tem Se quiser dar em 50 eu rendo e vou ficar só para o mar. Tentar andar correndo. Agora desse amanhã eu rendo. É até lá na frente. É na frente. É na sentinha do bote. É, eu não sei o que eu vou falar. Nessa casinha. Ainda vai bater para lá. É de dois né. Já planta um feijãozinho. Aqui vai dar 8 hectares meus amigos. Terreninho bom viu. Olha para você ver a mandioca aqui. Eu falo para vocês. Parece que está dentro da água né. Lugar que chove muito né. Bacana. Olha a terra molhada para você ver. A terra. Terra boa. Olha a cor da terra. Vou mexer com a terra. É gostoso meu amigo. Olha. Calma aqui a mandioca novinha para você ver. Olha. Olha. Vem aqui ó. Vendo? A mandioquinha nova. Olha. As batatas. As raízes. Três batatas. Vou tapar aqui né meus amigos. Você vê ó. Estrada boa. Pode passar todo o tempo. Bem encascalhadinho né. Lugar que você pode plantar. Criar. E um tamanho bom né. Terreninho aqui praticamente quadrado né. Muito bom mesmo viu. A entrada fica aqui ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui está topadozinho. Terra macia. Pertinho da cidade né. Tudo verdinho. Olha. Vamos sair aqui. Olha a estrada. Para você ver como é boa. Estrada bem encascalhada. Pode chover todo o tempo que passa meus amigos ó. Aquela é terra toda macia. Mas a estrada foi feita certo. Bem encascalhada que é para passar todo o tempo ó. Vendo ó. Já tem chovido aqui. Ontem ó. Mas a terra é boa. Ó. A estrada ó. Olha a maravilha. O tapete. Aí mesmo aqui já pega a PE. 590. Onde eu já dei um zoom. Mostrei para vocês. Vou mostrar novamente ó. Aqui ó. 590. Aí dá acesso a Serra Holandia. Empubi. Trindado. Oricuri. Bem centralizada viu. Se você estava procurando uma terra boa. Você encontrou uma agora. Maravilha viu. Vamos entrar aqui. Aqui na casinha. Aqui foi uma casinha só para passar chuva né. Casinha de roça. Mas caso você queira. Pode fazer. Uma casa topada. Aqui vem para cá. Tem muitos criatórios ó. Muito. Terra boa de capim. Uma fazendinha top para cá certo. Depois a gente pode mostrar isso para vocês. Bem legal. A terra é tão macia meus amigos. Que você é pisando aqui. Afundando a terra. E a mandioca brava. Como eu sempre gosto de falar para vocês né. E o lugar bom de criar ó. Criação de bola ali do nosso amigo. Do vizinho. Tudo gordinho ó. Olha que maravilha. Com muito pouco. Você pode estar realizando seu sonho meus amigos. Olha. Casinha de roça. Mas boinha mesmo viu. Bacana. Olha. Veja aí ó. Casinha maravilhosa. Com alpendinho ó. Na frentinha. Ali para frente ó. Entrada. Você pode estar fazendo sua chácara aqui. Topada viu. Você vira. Um lugarzinho maravilhoso. Aí fez uma portinha aqui. Top. Top. Os pés de andu ó. Anduzinho. Feijão de pau ó. Chamando. Certo. Onde é a casa aqui. É isso aí meus amigos. Se você tiver afim de adquirir. Serra. Chácara. Na serra. Sertão. É. O crime que eu sempre venho mostrando para vocês. Qualquer tamanho. Fazenda. O que for do seu interesse. Vamos procurar aí. Certo. Procurar Wilson Souza. Eu agradeço meus amigos. De coração. Desde. De sempre né. Pela força que vocês vem nos dando. Primeiramente Deus. Se não fosse Deus. E vocês. A gente não estava aqui né. Segundo a vocês. Agradeço muito mesmo. Chama mais um para fazer parte aí do nosso trabalho. É. Eu acho que é maravilhoso né. Principalmente para essas pessoas que. Que está fora. Em breve eu estou trazendo um trabalho aí. A gente vai postar no canal. Luiz Souza. Explicando. Cada detalhe. Eu sempre explico. É. O valor das propriedades. Em cada região. Cada região é cada região. Pode ser no Nordeste entendeu. Cada lugar tem seu preço. Mas. Essa é a realidade. Da tarefa. Da. Da. Da hectare. E assim. Vamos seguindo aqui. Mostrando devagarzinho para vocês certo. Um forte abraço. Se você interessou aí. São oito hectare que eu mostrei para vocês. Se inscreva aí. Curte e compartilha. Se você interessou o terreno aí. Entre em contato conosco certo. O contato está fixado aí no primeiro comentário. E na descrição. Todas as informações. Mais contato. Valeu. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus meus amigos.